Homepad Dance Fit Gaming 4 botões Cobertura de Aço Inox Serve para jogar Dance Dance Revolution, In The Groove, The Crypt of Necrodancer e outros jogos que utilizem 4 botões Acabamento é Asfinox 430 Conexão USB para o computador As setas em policarbonato Realmente é um pad muito bonito e funciona muito bem Valor à vista R$ 1.199 mais frete Também aceitamos parcelamento em até 12 vezes no Mercado Livre Já está�요 Hoje em dia Agora, eu não tenho mais uma venação Essa faculdade é a cara Provação de São Paulo Para estar aqui Para estar aqui E aqui Mas em dia Para estar aqui E aqui Os passos de saída Obrigado.